Olá, vamos falar de análise balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa, mais uma empresa que para retratarmos como está a sua situação econômica e financeira e também para repassar um pouquinho da sua história até para você conhecer. Uma empresa que está presente em diversas outras empresas, estamos falando aqui da Totos S.A. Totos S.A., que é uma das empresas que é referência na parte de software para gestão, software para a área financeira, também para marketing de relacionamento, enfim, uma empresa que ganhou uma dimensão fantástica e que vem crescendo e tem uma história maravilhosa. E a Totos, inclusive, que já passou pelo canal há muito tempo atrás, vamos atualizar as informações com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa, até porque o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2023 tem uma previsão de saída lá durante o mês de fevereiro, comecinha do mês de março, é que nós teremos as últimas informações da empresa. Então, vamos trazer aqui o relato de como estava a situação da Totos no dia 30 de setembro, terceiro trimestre de 2023, até porque a Totos foi uma sugestão de um dos nossos inscritos, do meu amigo Elias Ribeiro, a quem eu agradeço imensamente. Muito obrigado, Elias, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender, é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queiram participar e será um prazer ter vocês conosco, é muito fácil, basta entrar aqui no canal Silas Negra e manda também a sua sugestão, manda a sua mensagem e aproveita e dá um like, se inscreva, se inscreva, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Totos tem uma história de inovação, uma história de crescimento no mercado muito concorrido, que é o mercado de tecnologia voltado aí para as empresas. E ela começa em 1969 através de Ernesto Haberkorn. O Ernesto, ele monta ali uma pequena empresa justamente para desenvolvimento de processos para outras empresas. Isso numa fase muito embrionária ali da informática entrando aqui no Brasil, da tecnologia entrando aqui no Brasil, então é um momento ali muito dissipiente. E nessa época, principalmente na década de 70, quando se falava ali de automação, era apenas para grandes empresas, só as empresas de grande porte que tinham recursos para comprar um computador, para desenvolver o sistema, aquela coisa toda. E aí foi durante a década de 70. Porém, já para o final dos anos 70, já começava ali uma tendência das empresas já de médio porte também começarem a comprar seus computadores, que à medida que os preços foram baixando, possibilitando empresas de um porte menor também entrarem nessa área. Mas, lá em 1978, nessa empresa ali da TOTS, que na época não era TOTS, era SIGA, né? O nome da empresa era SIGA. E aí entra um estagiário, o Laércio Consentino. O Laércio Consentino entrou ali como estagiário justamente para trabalhar na parte de desenvolvimento de sistemas. E aí, na sequência, o Laércio começa a perceber que justamente havia um espaço também para as empresas de médio porte. E aí, já ele efetivado na empresa, já trabalhando ali na parte de desenvolvimento de sistemas, sugere ao Ernesto o desenvolvimento de software voltado para as empresas de médio porte, empresas de pequeno porte. Aí, dentro de um consenso ali, o Ernesto resolveu criar uma outra empresa, daí tendo o Laércio Consentino como comandante, que seria uma empresa chamada MicroSIGA. Olha só, então nós temos a SIGA, voltada para as grandes empresas, e aí cria-se uma outra empresa, MicroSIGA, que daí era justamente para o desenvolvimento de software para empresas de médio porte, daí na sequência de pequeno porte. E a partir daí, então, surge a MicroSIGA. A MicroSIGA, que daí na sequência de 1989, com o crescimento dela, as duas empresas acabaram se fundindo, né? Isso lá no ano de 1989. No ano de 2005, aí eles trocam o nome da empresa de SIGA e MicroSIGA, trocam o nome da empresa para TOTUS, né? E a partir já de 2006, com a abertura do capital, com a entrada de recursos, a empresa passa por um processo de expansão através de diversas aquisições, sendo que uma das aquisições mais significativas foi justamente de uma empresa de software lá de Santa Catarina, a Datasul, e a Datasul, que acabou sendo aí também uma referência em software voltados principalmente para a área industrial. E daí, na sequência, saem fazendo diversas outras aquisições, como a RM System, a Logocenter, a Cia Shop. Daí, na sequência, também eles acabam comprando a Bematec. A Bematec, que você vai em todas as lojas, você vai ver aquelas impressoras fiscais, as maquininhas de impressora fiscal da Bematec, eles acabam comprando a Bematec, não só pela parte das impressoras, do equipamento, mas principalmente pelos softwares que já vinham sendo desenvolvidos pela Bematec, justamente de gestão de empresas voltadas para a área de varejo. Tanto é que, na sequência, a TOTUS acaba vendendo a parte das máquinas, dos equipamentos, e ficando mais com a parte de software da Bematec. E aí, vai nessa sequência também, ampliando, comprando outras empresas, a RD Station. Já no ano de 2016, aí também, a empresa já coloca um pé no México também, já monta uma unidade no México. Agora, em 2019, desenvolve mais uma outra plataforma, voltada justamente para o setor financeiro, que é a Techfin. E essa Techfin, na sequência, parte dela, 50% dela, vira uma joint venture junto com o Banco Itaú, e aí é vendido praticamente 50% dessa Techfin para o Banco Itaú, daí uma parceria da TOTUS com o Banco Itaú. Mas, para que possamos entender como está a situação da TOTUS hoje, trazemos aí para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022, e o balanço do terceiro trimestre de 2023, e através dos números vamos conhecer o que é a TOTUS SA. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da TOTUS SA, desde 2019 até agora, setembro de 2023, passando ano a ano para ver tudo o que vem acontecendo com a empresa até chegar ao presente momento. E para entendermos a TOTUS através de seus números, vamos começar lá pelo ano de 2019, quando a empresa registrava dentro do seu patrimônio um total de R$ 3.535.000.000. E como que era composto esse patrimônio da TOTUS aqui? Então, dentro do balanço, nós temos dois grupos. Ativo circulante, que é o capital de ir, os recursos que movimentam a empresa. E o ativo não circulante, que é considerado praticamente um capital fixo, né? Um capital que está parado ali, naturalmente, que também é destinado à geração de receitas. Mas é um capital que é composto por prédios, instalações, máquinas, equipamentos e tudo mais. E dentro desse nosso circulante, além de todos esses itens que eu citei para vocês, que compõem o imobilizado, nós temos também, no caso da empresa, o intangível. Que aqui nós temos, desde a parte do software da empresa, o ágio, nas diversas aquisições que ela veio fazendo ao longo do seu tempo. Então, são chamados de bens de natureza e corpórea. Quer dizer, não existem fisicamente, porém, tem um valor econômico. E totalizavam, lá em 2019, R$ 810 milhões. Já o capital de giro, que é o ativo circulante, R$ 2,4 bilhões. 56,7% da empresa era capital de giro. Composto por dinheiro, R$ 1,538 bilhão em dinheiro que a empresa possuía, caixa, banco e aplicação financeira. E reparem que o dinheiro representava 43,5% do patrimônio da empresa. Então, lá em 2019, 43% da TOTS era dinheiro. R$ 350 milhões em contos a receber e os outros créditos aqui, geralmente, impostos a recuperar. Já no ano de 2020, a TOTS pula para R$ 5,146 bilhões. Com ampliação aqui do intangível, que vai para R$ 1,5 bilhão. E o capital de giro, que pula para R$ 2,831 bilhões. O volume de dinheiro em caixa reduz para R$ 1,7 bilhão. Em contrapartida, o conto a receber vai para R$ 1,497 bilhões. Já no ano de 2021, a TOTS dá mais um salto. É para R$ 9,945 bilhões. O aumento aqui do intangível, que agora vai para R$ 3,586 bilhões. devido ao ágio, nas aquisições que a empresa continua fazendo até o presente momento. E aqui o capital de giro fecha agora com R$ 5,486 bilhões. O volume de dinheiro em caixa da TOTS, lá em 2021, R$ 3,2 bilhões. E o conto a receber R$ 1,983 bilhões. Já no ano de 2022, a empresa agora é R$ 10,6 bilhões. E aí nesse valor aqui, ela registra aqui, como outros créditos aqui, outros valores a receber, os chamados ativos destinados à venda, que na verdade é a Tecfim, que é a metade, 50% da Tecfim, que depois acabou sendo negociada com o Banco Itaú. E aí nós temos aqui R$ 6,2 bilhões de ativo circulante, de capital de giro, R$ 2,7 bilhões em caixa. E diminui aqui o conto a receber para R$ 475 milhões. Já em setembro aqui, a empresa encolhe seu tamanho. Agora ela passa a ser uma empresa de R$ 8,755 bilhões. E nessa diminuição de tamanho aqui, nós temos uma queda no capital de giro que de R$ 6,2 bilhões cai para R$ 3,849 bilhões. Por quê? Devido justamente à venda da parte da Tecfim, que deixa de ter agora em setembro de 2023. E o volume de dinheiro em caixa, R$ 3 bilhões. Então a empresa sai com R$ 3,5 bilhões, para R$ 5,9 bilhões, para R$ 10 bilhões. Vem ali uma parte de uma das suas empresas e cai para R$ 8,755 bilhões. Olhando a parte de endividamento, que é aqui no passivo, onde temos dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, o total do endividamento. Lá em 2019, a dívida da TOTS era de R$ 1,57 bilhão. Uma dívida que correspondia a 29,9% de todo o seu patrimônio. Já no ano de 2020, essa dívida pula para R$ 2,542 bilhões, com 49,4% o peso da dívida nesse ano. Já no ano de 2021, a dívida praticamente dobrou. Foi para R$ 5,459 bilhões. E aí nós temos aqui um peso da dívida de 54,9%. Então, esse crescimento todo que nós estamos vendo aqui da TOTS, ele também foi possível devido ao processo chamado alavancagem financeira, que é justamente buscar financiamentos e empréstimos para poder investir dentro da empresa. Em 2022, a dívida total R$ 6,31 bilhões, 56,8% o peso da dívida. E aí, quando nós falamos há pouco desse encolhimento, aquele patrimônio, onde o capital de giro cai de R$ 6,2 bilhões para R$ 3,8 bilhões, com o recebimento da venda da parte da Tecfim, a empresa usa para pagamento de dívidas. E aí, com isso, a dívida cai de R$ 6,31 bilhões para R$ 3,7 bilhões, 42,8% o peso da dívida nesse ano de 2023. Já os resultados gerados pela empresa, que são verificados aqui pela DRE, pela demonstração de resultados do exercício, em 2019, faturamento total R$ 2,2 bilhões, em 2020, R$ 2,6 bilhões, em 2021, R$ 2,9 bilhões, em 2022, R$ 3,7 bilhões e agora até setembro, R$ 3,3 bilhões, nos dando uma projeção de um faturamento de R$ 4,4 bilhões para 2023. Então, o faturamento da empresa, com todo esse crescimento que ela vem apresentando, ele também vem se traduzindo aqui em aumento de faturamento. Mas mais importante do que aumento de faturamento é o lucro. Qual o resultado que a empresa vem gerando? R$ 210 milhões foi o lucro em 2019, R$ 294 milhões em 2020, R$ 374 milhões de lucro em 2021, R$ 523 milhões de lucro em 2022, e agora até setembro, R$ 638 milhões, nos dando também uma projeção de um lucro de perto de R$ 850 milhões para 2023. Então, repare que o lucro R$ 210, R$ 294, R$ 374, R$ 523, R$ 638, projetando R$ 850 milhões. E mais importante do que lucro é esse númerozinho do lado. E a margem? O quanto que sobra de tudo aquilo que ela vende? R$ 9,2, R$ 11,4, R$ 12,6, R$ 13,8, R$ 19,3. Então, a empresa vem aumentando seu faturamento, vai aumentando seu lucro e vem trabalhando com margens melhores ao longo de todo esse período aqui. E naturalmente que tudo isso aqui também vai ser traduzido em outros indicadores que a gente vai apresentar agora para vocês, a começar pela situação financeira. A liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, sai de R$ 2,21 lá em 2019, cai para R$ 1,26, cai para R$ 1,09, sobe um pouquinho para R$ 1,11 e esse ano vem fechando com R$ 1,15. Para cada R$ 1,00 de dívida, que a TOTS terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,15. Quer dizer, tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento de longo prazo. E quando nós olhamos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, é melhor ainda. R$ 2,84, cai para R$ 1,39, sobe ali para R$ 1,65, sobe para R$ 1,87 e esse ano fecha com R$ 2,97 até setembro. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a TOTS dispõe de R$ 2,97, uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento, nesse quadro que eu trago para vocês, temos ali o tamanho e o comportamento da dívida da TOTS ao longo desse período, que sai com R$ 29,9, sobe para R$ 49,4, sobe para R$ 54,9, sobe para R$ 56,8 e agora esse ano, até setembro, cai para 42,8%. De tudo que a TOTS tem, ela deve 42,8%. Nesse terceiro quadro que eu trago para vocês, retratando aqui os índices de rentabilidade, rentabilidade, a começar pela margem líquida que acabamos de ver ali na DRE, que é quanto que sobra de todo o faturamento da empresa, que ela paga seus custos, paga sua despesa, paga resultado financeiro, impostos, sobrava lá em 2019, 9,2%. Em 2020, 11,3%. Em 2021, 12,6%. Em 2022, 13,8%. E esse ano, 19,3%. Então, essa escadinha que vai subindo nesse primeiro gráfico vai mostrando que a margem da empresa é cada vez melhor ao longo de todo esse período aqui. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, é o quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que foi investido dentro do seu patrimônio. Praticamente 6% lá em 2019, 5,7% em 2020, 3,8% em 2021 e 4,9% em 2022. E o terceiro gráfico ali é a rentabilidade do acionista. Quem tinha as ações da TOTS lá em 2019 teve um ganho de 8,5%. Em 2020, 11,3%. Em 2021, 8,3%. E agora, em 2022, fechou com 11,4%. Ao ter as ações da TOTS no ano de 2022, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 11,4%. Onde em 2023, nós não apresentamos esses dois indicadores, visto eles serem anualizados, então isso daria um resultado distorcido, mas com certeza resultados bastante positivos. Também trago aqui esses números baseados aqui nos indicadores das ações da TOTS. Uma ação da TOTS vale patrimonialmente R$ 7,64. O valor de mercado dela para você comprar uma ação da TOTS vai pagar R$ 31,72. Então você vai pagar um valor bem superior àquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que vai nos dar um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 4,15, que quer dizer o quê? Há um ágio de 315% na venda das ações da TOTS. Lucro para ação nos últimos 12 meses, R$ 1,24. A rentabilidade baseada no valor de mercado, 3,91%. Dividendos por ação. A TOTS distribuiu a título de dividendos R$ 0,65 nesse ano de 2023, o que dá um yield de 1,39%, que é o retorno de caixa através da distribuição de dividendos. Relação preço barra lucro, R$ 25,58. Quer dizer, se você comprar uma ação da TOTS hoje a R$ 31,72 e ela continuar gerando um ganho de R$ 1,24, você vai levar praticamente 25 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que PIL mais alto, ação mais cara. PIL mais baixo, ação mais barata. Free Float. 67% das ações da TOTS são negociadas livremente na Bolsa, fora da mão dos controladores, e o Tegalong é de 100%. Isso quer dizer que se a TOTS for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Também, só retratando aqui, já que falamos de dividendos há pouco, só nesse quadro aqui também trago para vocês aqui, quando que a TOTS distribui dividendos. Então, por ali você vê, baseado lá no status invest, que ela distribuiu dividendos, pelo menos baseado em 2023, ela distribuiu em janeiro R$ 0,21. No mês de agosto, R$ 0,23. E no mês de dezembro, R$ 0,21. Então, até para termos uma ideia, da periodicidade da distribuição de dividendos. Nesse quadro aqui também, aproveitamos aqui, trazemos o comportamento do valor de ações da TOTS ao longo dos últimos cinco anos. Vejam lá, que começa bem baixinho, começa praticamente ali na faixa de R$ 11,00, isso lá em 2019. E ainda, em 2019, as ações vão escalando ali, forma ali um pico ali, onde ela chega a bater em R$ 27,00. Quando vem a pandemia, ela cai, mas já se recupera. E aí, durante 2020, ela já volta para o patamar de R$ 27,00, R$ 28,00. Em 2021, ela dá mais uma escalada ainda, chega a bater ali em praticamente R$ 38,00. Aí, depois, ela passa por algumas oscilações com altos e baixos ali, onde ela cai e volta, subida lá para R$ 36,00. E agora, durante 2023, ela vai trabalhando ali também com algumas oscilações na faixa de R$ 28,00, R$ 29,00. E agora, em 2024, ela começa ali no patamar mais alto, na faixa de R$ 34,00. E depois, aí, na sequência, ela apresenta uma pequena queda, culminando com a cotação de R$ 31,72, na data da gravação desse vídeo. Então, por aqui, você vê quando que as ações da TOTOS tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da TOTOS S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, TOTOS S.A. Agora, você já conhece a história da TOTOS, e olha só toda essa história de empreendedorismo ali, que começa, desenvolvimento de sistemas e processos ali, para grandes empresas, e daí, com o advento da informática entrando aqui no Brasil, na década de 70, principalmente, vai desenvolvendo softwares, né, voltados para as empresas. E aí, quando entra também a informatização para as empresas de média e de pequeno porte, soube também aproveitar essa oportunidade, principalmente através do Laércio Consentino, que foi, digamos assim, a figura emblemática dentro de toda essa história da TOTOS. E aí, a gente fica muito feliz de retratar essas empresas que começam do nada, pequenininho, e se tornando aqui grandes empresas, né, empresas referências. Por quê? Porque geram emprego, geram renda, geram oportunidade, geram desenvolvimento, que são as coisas que nós mais precisamos aqui no Brasil. E aí, naturalmente, que ao abrir o seu capital, também convido a vocês para serem sócios da empresa. Mas, para podermos investir nessas empresas de uma forma geral, o que nós precisamos ter? Justamente um estudo, uma pesquisa, vai verificar se vale a pena, se não vale a pena, se ela dá retorno, se não dá retorno, se é uma empresa que vai colocar o nosso capital em risco ou não. E tudo isso você aprende através da análise de balanços, né. Então, a entender a situação de uma empresa é a ferramenta principal, é a análise de balanços, que você pode aprender de uma forma muito simples, muito didática, no dia 29 de janeiro, quando estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos, né, um curso ao vivo, presencial, dentro de uma sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui por três horas, das 19h até as 22h, com direito ao material de apoio e toda a interatividade, as dúvidas que tiverem durante o curso ali, a gente vai trocando informações, esclarecendo todas essas dúvidas, enfim, vamos aprendendo junto essa ferramenta maravilhosa chamada análise de balanços. E para participar, já que as inscrições estão sendo encerradas já e está faltando você, estamos esperando você para podermos fechar as inscrições, manda um WhatsApp aqui, nesse número que aparece na sua tela, eu encaminho a fecha de inscrição e já deixo a sua vaga reservada. e o custo apenas R$40,00. Apenas R$40,00 para três horas de curso de análise de balanços para investimentos. Você não pode perder essa oportunidade por um precinho tão baixo e um conhecimento tão grande que você vai adquirir ao longo desse curso. Então, estarei esperando vocês no dia 29 de janeiro. Dito isso, bons investimentos para vocês! Tchau, 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 tchau!